Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo sobre comprinhas do Aliexpress e foram umas coisinhas que foram chegando essa semana pra mim, espero que vocês gostem, tá bom? Eu vou falar super rapidinho pra esse vídeo não ficar muito longo e não ficar muito cansativo, tá bom? Então vamos começar pelas coisas que eu sempre compro, eu adoro comprar e tipo assim, não pode faltar nunca a minha compra porque é algo que eu uso muito, que são os carregadores de celular. Dessa vez eu comprei dois, ele tem a ponta, o meu iPhone é o iPhone 5C e USB, ele é tipo uma borrachinha e esse tem várias cores, tá bom gente? Eu paguei em torno de 3 reais e achei super baratinho e ele carrega meu celular super rápido e tá super funcionando, então eu gostei, aprovado. Esse outro aqui, ele é tipo uma cordinha também, ó, é por 5C, tem várias cores também e ele imita como se fosse uma cordinha. Também carrega meu celular super bem, paguei em torno de uns 3 reais também e tá funcionando, tá tudo ok. Outra coisa que eu adoro comprar no Aliexpress, porque aqui na minha cidade é muito caro, são capinhas de celular e gente, pode ver, eu comprei duas também. Essa daqui é dourada com glitter, ó, eu amei e aqui o simbolozinho é com espelhinho. Amei, amei, amei essa capinha super chique. Eu paguei 3 reais e o bom dela é que esse glitter aqui, ó, ele não solta na mão. Ele é tipo como se fosse... Não é um papel, não sei, mas ele não solta na mão. Porque ela amei comprando umas, mas eu ficava com a mão cheia de glitter e aí eu passava a mão no rosto, enchia o rosto de glitter e ficava horrível. Então eu não gostei. Essa daqui eu amei. Tá 3 e pouquinho, acho que 4 reais. E tem outras cores, então provavelmente eu vou comprar das outras cores também. Ela é tipo um plastiquinho, ó, durinho e é super... Eu achei super legal. E eu comprei essa outra, que é do Olaf, ela fica com a moçazinha da mãozinha dele. Eu achei super legal, é daquelas transparentes comunzinhas que o pessoal tem, que tem aquele da Branca de Neve. Essa daqui, gente, eu paguei 2,80. Aqui na minha cidade, essa capinha, primeiro que não tem, é do Olaf. E eu adoro o Olaf. E essa capinha aqui na minha cidade é 25 reais. Então compensou muito a pena. Foi 2 e pouquinho. Valeu muito a pena. Outra coisa que eu comprei foi esse relógio. Tem várias cores. Eu paguei, acho que uns 4 reais dele. Tem várias cores. Provavelmente na próxima comprinha vocês vão ver um desse branco, porque a minha mãe pediu pra eu comprar um pra ela branco. Eu quero comprar um azul marinho também. Então provavelmente vai ser na próxima comprinha vocês vão ver dele azul marinho. Ele foi em torno de 3,50. 3,50? 4 reais que eu falei. Isso, por aí. Outra coisa que eu comprei também, super legal, que eu amei, 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 amei. Eita, gente. Eu perdi um pedaço. Foram... Achei. Foram esses anéis, ó. É um anel de falange, um anel e dois anéis mais grossinhos, ó. E eles são reguláveis, então dá pra você ajustar o tamanho que você quiser. Só o de falange que não é. Eu paguei 2 e pouquinho. Eu amei, achei super legal. Eu não gosto de anel regulável, porque às vezes fica prendendo no dedo, fica machucando. Ainda mais que meu dedo é gordinho. Mas esse daqui ficou ok, não machucou até agora. E eu uso, sim, mais pra tirar foto, gravar vídeo, quando eu vou em algum lugar. Então eu achei super bacana. Vou até ficar com esses dois aqui. O outro eu não vou pôr, porque ainda precisa regular. Outra coisa que eu comprei foi esse óculos. Esse aqui faz um tempinho já que eu comprei. Mas eu amei. Eu adorei esse óculos. É aquele Ray-Ban, imitação da Ray-Ban. É o Erika de veludo. E ele tem... Ai, deixa eu ver. Tá vendo que ele tem a assinaturinha? E do lado de cá ele tem a assinaturinha também. E assim, ele é super lindo. Eu amei a cor dele. Porém, aqui na lente, quando ele chegou, ele já chegou... Deixa eu ver se eu não vou mostrar. Não vai aparecer. Aqui dá pra aparecer, ó. Tá vendo? Tem um monte de manchinha na lente. Ele lá já veio com essas manchas claras. E assim, quem usa não percebe. Porque não atrapalha. Mas quem vê, enxerga as manchinhas e fica feio, né? Então eu não uso quase ele por causa disso. Eu uso ele muito pouco. Outra coisa que eu comprei foi esse sutiã de... Ele chamou de sutiã adesivo. Vem esse plastiquinho aqui, ó. E aqui, ó. Tem uma cola. Ai você vai e cola. E ele dá pra... Ó, ele solta. Então você pode colar um, depois colar outro. E dá aquela juntada, né? Vai ficar maravilhoso. E aí, eu comprei ele. Eu paguei em torno de uns 10 reais. E eu achei ele super legal. É pra usar mais com frente única. Com vestida, essas coisas assim que não pode aparecer alcinha ou tal. Eu comprei ele porque eu tenho uma tatuagem grande nas costas. Quem tiver interesse, eu vou fazer um vídeo depois falando sobre as minhas tatuagens. E mais ou menos o significado de cada uma delas. E aí, esse sutiã foi pra isso. Foi por causa disso. Porque eu queria usar minhas frentes únicas e que não cantasse a minha tatuagem. Então é isso, ó gente. Achei bem legal. Eu gostei. Gostei muito. Outra coisa que eu comprei, que também é, tipo, nessa linha, foi o Benefit. Eu acho que é esse o nome. É aquele negocinho que tava na moda até um tempo atrás. Eu não sei se isso ainda tá. Que você cola, puxa o peito pra cima. A minha mãe fala que isso é falsidade ideológica. Mas, é tecnologia, né gente? Então vamos lá. Eu gostei. Achei bem legal. Apesar de eu não ter tanto peito assim pra usar isso aqui. Eu vou ver se é legal. Se funciona mesmo. E se funcionar, eu venho e conto pra vocês, tá bom? Eu achei super legal. Tem bastante gente comprando e bastante gente vendendo. Esse eu comprei lá da China. Veio cinco pares. E eu paguei em torno de uns cinco, seis reais isso aqui. Achei bem legal. Eu gostei. E por último, mas não menos importante, é uma comprinha... Em janeiro eu fiz. A minha mãe falou que ia me dar de presente porque eu queria muito. Eu tenho muito frio nos pés. E quando eu vi, eu falei... Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Porque aqui onde eu moro, em Etibaia, no inverno é muito frio. Apesar de ainda não estar fazendo muito frio, aqui é muito frio. E aí eu quis muito e minha mãe falou que ia me dar de presente. Essa bota. Aí eu tô de preta, a bota é preta, ficou tudo preto. Olha, gente. Ela tem perninho por dentro. É uma imitação da UGG, né? E ó, uma foladinha de borracha. Eu calço número 35 e 36. Quando eles me mandaram, tinha uma etiquetinha aqui falando que ela era tamanho 38. Ela ficou um pouquinho apertada, mas ela laceia. Então eu tô usando ela um pouquinho todo dia pra ela lacear. E, gente, eu tô amando. Eu adorei ela. E, assim, foi 35 reais e cobraram uma taxa de 34 e pouquinho. Então deu em torno de 70 reais essa bota. Eu achei que valeu a pena porque aqui no Brasil você não acha por menos de 100 reais. E é da China, as que vendem. A original é em torno de uns 300, 400 reais. Então eu achei que compensou super, 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 super. Então é isso, gente. Essas foram as minhas comprinhas do AliExpress. Espero que vocês tenham gostado. O que tiver o link ainda, o que o fornecedor ainda estiver vendendo, eu vou colocar aqui no box de informações pra vocês. Ou lá no meu blog. Eu vou ver ainda e coloco aí. E o que não tiver, gente, vocês vão ter que meio que procurar pelo nome, mais ou menos, e ver os comentários. Porque eu não vou indicar nenhum vendedor, porque vai que não seja bom, né? Vocês sabem como o AliExpress é meio complicado, né? Então, o que tiver eu coloco o link. O que não tiver, eu deixo... Eu vou deixar sem, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no meu canal e dê um joinha, tá bom, gente? Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.